1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. GAYZÃO! QUER GAY! POS SE LAMBUSAAAAAA AAAAAAI CARAMBA! Quem que cê tá chamando de pau no cu aí, ô? Ô, Falei boa. Ô, sasô, cê fala direito comigo, hein? Quer derrubar um... Quer um tiro também? Cala a boca aí, ô! Ô, me bebe! Falei boa? Não! Deixa eu dá um tiro aqui. Só pra cê ver o seu poder. Poxa, ó. Ó o poder aqui. OléHey! Oléé! Oléé! Olééé Ai! Ai, ai, ai! Vou morrer, vou morrer! Corre! 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 Lelelelelele, ó! Quem que quê é um zumbi. Caraca! Cê nem tem um carro com 69% de gasolina Eu tenho Eu tô correndo Corre Ai meu Deus Morri Meu Deus tem um porco Tem um porco Porco Caraca Pega o porco Não sei o que é step Meu Deus velho Esse porco parece um cachorro Caraca velho Mas mais que eu Ah é Dá pra correr O bicho que era pastelense é mais rápido que o player Mas o bicho O porco tá correndo pra caraca velho Eu acho que ele vai disputar as olimpíadas Aê mata Mata vai Matei Ai meu Deus do céu Corre 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 Que velocidade militar Rô louco Achei um carro Achei um carro Ó Ó Tudo bem Ele vai Vai explodir Mas Não Não fica aí na tua Você vai morrer também Ai meu Deus do céu Levei uma picada fatal Aqui Ah vai explodir Vai explodir Ó Ó Ó A gente faz assim ó Ó A gente pega o zumbi Vem pra cá Pertinho Ai caralho Sarra na pica e vai menina Vou te tacar no peru Te põe o pipi do jeito sensual Ai meu Deus, eu achei uma pessoa ali Ali, ali, ai meu Deus, ó, calma, calma Calma, calma Ai meu Deus, ai, 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 tem um zumbi aqui Socorro, socorro, suquita, suquita Suquita, ó, mata ele, não me mata Não me mata, mata ele Suquita, calma, ó, ó Até me ajudei você Você deitou, mas tudo bem Você é burro, cara, que loucura Tá, vou te doar uma, uma, uma Como se for legal, eu te dou a dúvida, tá legal? Eu te dou alimento, galera Vamos alimentar nós por um mês Peraí Acho que vou deixar a minha casa casosa Oi? Tô sem bala Você ia tirar em mim, então? Não, eu só queria saber se tinha bala Aham, tá Eu te juro Aventura de Biro e seus amigos nesse mundo Né, devasto e grande E com zumbis e pessoas, porcos e viados Continuará no próximo episódio Então, é você, você, você mesmo Você, você, você é isso mesmo Você deixa aquele seu like E porque senão, senão A Gret, a Gret vai te pegar e... E tchau Ai, ai, pera Oitapu Meu Deus, eu sei voar nesse jogo Não, joga o bumerangue Ah, meu Deus A gente ficar jogando os bumerangue, ó Ó, a gente tem que acertar ele, ó Só que, 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 que que acontece A gente tem que ser muito foda Filha da c*** Oitapu, nossa, velho Woo